Olá, eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, sinta-se à vontade, porque agora vamos falar sobre Bragantino 2, Esporte Zero, mais um jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. E sem perder tempo, fica logo o convite para você aí do outro lado, se inscreva no canal no final do vídeo, caso você goste, deixa o like. E se inscreva também no canal, repetindo-me, siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba Rodrigo Zofka. Dito isso, vamos falar de mais uma derrota do Esporte na Série A do Campeonato Brasileiro, infelizmente a quarta, quarta derrota seguida do Esporte Clube do Recife, que hoje entrou em campo no estádio Nabi Abichedi, contra a equipe do Bragantino, com uma alteração, colocou o Bárcia, tirou o Brocador, o Bárcia fez uma função até melhor que o do Brocador, desenvolveu um futebol melhor, caiu pelos lados, foi participativo, então essa foi a opção hoje do técnico Jair Ventura, que já tinha escolhido o Bárcia praticamente para fazer essa função também no segundo tempo do jogo contra a equipe do Internacional. Mas falando especificamente de Esporte e Bragantino, foi um primeiro tempo equilibrado em que o Esporte encontrou espaços do lado esquerdo do sistema defensivo do Bragantino, utilizou o Thiago Neves, utilizou também o Bárcia, do lado esquerdo também, em poucos momentos também conseguiu fazer essa tabelinha com Mugni, Marquinhos, poucas passagens do Luciano Juba, mas esse primeiro tempo mostrou que ambas as equipes tinham fragilidades, o Esporte tinha fragilidade em seu sistema defensivo, principalmente pelo lado esquerdo, bolas em cima do Juba com o Arthur levaram perigo ao gol do goleiro Lampoli, não um perigo, podemos dizer assim, efetivo de finalização, mas aquele perigo de encostar no último terço do campo, de fazer uma pressão, de lançar a bola na área, de passar a rente ao goleiro Lampoli, próximo do atacante Ítalo da equipe do Bragantino, então isso demonstrou um sinal de alerta que o Esporte teria que ficar ligado ali, na lateral esquerda, com o Luciano Juba, que gente, falamos isso há um bom tempo da precária marcação do Juba no time do Esporte, e isso mostra também a falta que faz o Sander, fazendo então, fechando essa linha de quatro defensores, juntamente com o Patrick Maidane e Adrielson. O Esporte no primeiro tempo não finalizou muito, eu lembro que o Esporte finalizou no primeiro tempo com cobrança de escanteio do Thiago Neves, com falta cobrada do Thiago Neves, Thiago Neves que no começo do jogo, em vez de chutar em gol, preferiu dar uma assistência para o Bárcia, então pecou naquela hora, e foram as poucas oportunidades que o Esporte criou, encontrando espaços no sistema defensivo da equipe do Bragantino, e o Bragantino não, o Bragantino não se conteve, utilizou o lado direito do Patrick, utilizou o lado esquerdo do Juba, utilizou o Claudinho fazendo uma peça, uma função de mobilidade, saindo do meio, puxando para a direita, puxando para a esquerda, saindo daquela função só de meio armador que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, então o Bragantino tinha um repertório bom, mesmo sendo uma equipe que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, e que vinha de um mês sem vitórias, o Bragantino conseguiu envolver defensivamente o Esporte, principalmente pela carência defensiva do Leão da Ilha, e era uma situação defensiva que a gente elogiava muito, a cobertura, o posicionamento lateral, a cobertura do Ricardinho com o Patrick, Mugnion Marquinhos com o Sander ou o Juba, mas isso a gente não está vendo com tanta frequência a mais, entendo que deve ser também a parte física que já está incomodando, para você ter noção aí do outro lado, defensivamente para mim, a melhor peça foi Marcão no primeiro tempo, que fechou ali os espaços, ou tentou fechar os espaços, para você ter noção, o Marcão em dois lances antecipou a jogada da equipe do Bragantino, ia sair para o jogo, dava a bola para o Patrick e o Patrick devolvia para o Bragantino, ou seja, o Marcão fazia o papel, trabalhava e outros entregavam de volta a bola para o adversário, então mostrava até uma certa desplicência do sistema defensivo do Esporte nesse confronto direto contra a zona do rebaixamento, porque o Esporte está ainda aí nessa maré boa, lá em cima da segunda página, um pouco afastado do Z4, mas a gordura está acabando, não à toa são quatro derrotas seguidas do Esporte Clube do Recife, na elite do futebol nacional, então sinal de alerta já está ligado, e depois desse primeiro tempo em que o Thiago Neves foi acionado ofensivamente, que o Marcão foi a melhor peça no sistema defensivo, que a gente viu brechas do Patrick, brechas do Juba, e algumas triangulações com Bássia e Mugni, o segundo tempo virou e virou totalmente diferente, o segundo tempo o Bragantino pressionou, o Bragantino estruturou seu jogo, utilizou bolas tanto da esquerda como também da direita, aumentando mais uma vez o repertório, e para vocês terem noção, o gol do Braga aconteceu aos quatro minutos do segundo tempo, o Ricardo viu que o sistema do Esporte bateu de cabeça, Thiago Neves, Ricardinho, Patrick, até mesmo Marcão, ninguém foi ali fechar a batida dele, e ele, numa belíssima finalização, colocou a bola praticamente na gaveta do goleiro Luan Poli, e fez um a zero, um a zero merecido, porque começou a fazer pressão a equipe do Bragantino, já tinha sufocado o Esporte em algumas situações no primeiro tempo, então chegou o Ricardinho, fez um belíssimo gol para a equipe do Bragantino, que logo depois, em seguida, continuou pressionando, e só para citar o minuto exato, aos 15 minutos, Claudinho fez um fuso edenado, driblou o Maidano, não conseguiu ser brecado por Adrielson, passou pelo Gilba, e deslocou o goleiro Luan Poli, a bola ainda bateu na trava, para ser o segundo gol da equipe do Bragantino, o Bragantino 2 Esporte 0, e um resultado merecidíssimo, resultado justo, que o Esporte não tinha jogado bem, porque o Bragantino voltou para o segundo tempo mais ligado, e foi isso que aconteceu, o Bragantino, a partir daí, começou a administrar o jogo, Esporte carente defensivamente, Esporte carente ofensivamente, o Esporte não conseguiu, no segundo tempo, criar as boas oportunidades, as poucas boas oportunidades que teve no primeiro tempo, não conseguiu fazer isso, o Esporte Clube do Recife, Esporte que teve uma posse de bola maior no primeiro tempo, mas sem fazer aquela transformação, de posse de bola para finalizações efetivas, no segundo tempo é que degringolou tudo, não teve armação, não teve lateral subindo de maneira eficiente, não teve cobertura lateral, marquinhos desplicente, taticamente, então aí foram juntando os pontos, desgaste físico, desorganização, desleixo, desplicência, não vou falar de falta de vontade, porque falta de vontade, a gente viu os atletas correndo, os atletas indo atrás da bola, mas Série A é qualidade, é físico, é técnica, e isso no segundo tempo, a gente não viu dentro dos jogadores, do Esporte Clube do Recife, contra esse time do Bragantino, fica então esse asterisco, o Esporte caindo mais uma vez de rendimento, na segunda etapa, é o Esporte que tem essa qualidade maior, de vários adversários, Flamengo, Internacional, e quando eu falo até cair de rendimento, não é o futebol jogado, porque contra o Flamengo, o Esporte sofreu no segundo tempo, devido a qualidade do Flamengo, contra o Internacional, o jogo ficou aberto, então por isso o Esporte tomou várias bolas, nas costas dois laterais, mas contra o Bragantino, nenhuma outra questão, a não ser a física, o condicionamento físico dos atletas, nenhuma outra condição, me explicaria a queda de rendimento do Esporte, nesse jogo, na Bia Bichedi, então o Esporte, fez alterações, não desenvolveu um bom futebol, entrou aqui, para vocês terem noção, entrou o Mikael, entrou o Ronaldo, o volante, entrou também o Rogério, entrou o Gomes, e entrou o Júnior Tavares, o Gomes foi a peça mais lúcida, que entrou já na reta final do jogo, conseguiu jogadas pelo lado esquerdo, conseguiu fazer algumas triangulações, poucas, mas foi o que teve, dos que entrou, o Júnior Tavares, eu não vi rendimento, Rogério no vi rendimento, o Mikael no vi rendimento, o Ronaldo só entrou para suprir o Marcão, que tinha tomado o terceiro cartão amarelo, o Bragantino é um time muito veloz, o Marcão poderia ser expulso, e em vez de cumprir suspensão só contra o Atlético, iria também cumprir contra o Atlético Paranaense, então foi só uma peça de reposição, e o Sport não teve um crescimento de futebol no segundo tempo, contra a equipe do Bragantino, e o segundo tempo foi esse, domínio do Bragantino, 2x0 placar justo, o Sport agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, no próximo fim de semana, no próximo sábado, às 9 da noite, e favoritismo total do Atlético, expectativa é de uma quinta derrota do Sport seguida, na Série A do Campeonato Brasileiro, porque a tabela é essa, a tabela é injusta, não vou dizer nem injusta, injusta é uma palavra muito pesada, a tabela é essa, a Série A é isso, não tem qualidade, você vai sofrer, como sofreu contra Flamengo, contra Internacional, contra Botafogo, como foi o segundo tempo contra a equipe do Bragantino, e não pode lamentar, é tentar arrumar a melhor equipe, para bater de frente, ou tentar bater de frente, ou tentar ter um ponto contra o Atlético Mineiro, no próximo fim de semana, porque senão o Z4 vai chegar, e vai chegar muito pesado, porque a tabela da Série A, tem praticamente todas as equipes, tecnicamente melhores que a do Sport, então essa é a principal observação, é o principal sentido, nesse exato momento que a gente vê, porque se a gente for analisar friamente, o Sport perdeu quatro jogos, Sport e Bragantino, equipes que se nivelam, mas quando a gente for ver peça por peça, a equipe do Bragantino tem até um elenco melhor, no setor ofensivo que o Sport, se a gente for pegar o Internacional, aí nem compara, Flamengo também não, Botafogo tem um elenco equilibrado até, comparado com o Sport, então a gente vê, o Sport tendo uma Série A, em que o seu elenco, não é nem de longe, um elenco mediano, comparado com outras equipes, do futebol nacional, fazendo uma análise individual desse jogo, peça por peça, Luan Poli muito inseguro, por favor, parem de tocar a bola, para Luan Poli rifar, parem de exigir do Luan Poli, toques na saída de bola, porque é um desastre, me dá medo, até posso dizer com uma clareza danada, me dá medo ver o Luan Poli com a bola no pé, o Patrick mal, o Patrick não está subindo com todo o gás, o Patrick não está fechando espaço defensivo, e está sendo uma peça vulnerável no sistema defensivo do Sport, assim como o Luciano Juba, mas aí chovendo molhado, hoje também nem subiu ofensivamente, podemos dizer assim, não criou jogadas de perigo para o adversário, o Luciano Juba, Adrielson e Maidana estão fazendo o que podem, no culpo nenhum nem outro pelos gols hoje, porque se a gente for olhar, o primeiro gol podia ser um volante fechando ali o Ricardo, e no segundo o Claudinho puxou a bola da direita para a esquerda, driblando todo mundo, se o Maidana for fazer pênalti, probabilidade de gol elevada, a Adrielson é a mesma coisa, então estão cortando bolas, estão fazendo o papel deles, precisam melhorar? Claro que precisam, agora a gente não pode culpar os dois pelo resultado de hoje, o Marcão para mim foi a melhor peça defensiva, Ricardinho e Mugni foram duas peças que fizeram a transição ofensiva, ou pelo menos tentaram, mas não estão com o mesmo vigor físico defensivo para cobrir os laterais, Marquinhos, uma das piores peças em campo hoje, posso dizer assim, pouco efetivo, errando o passe, no segundo tempo teve uma sequência de três passes errados seguidos do Marquinhos, Thiago Neves ofensivamente foi a peça mais lúcida do esporte, trabalhou no primeiro tempo muito bem, enfiado pelo lado direito, pegando ali as brechas do lateral esquerdo do Bragantino, o Barça saiu mais da área, deu a opção de receber passe, então já foi mais útil que o brocador, e as peças que entraram, Rogério não elevou o futebol do esporte, a gente lembra também do Micael, que pouco rendeu também, Ronaldo, peça de substituição, como a gente falou, só para suprir o amarelo do Marcão, teve o Gomes também, que foi das alterações a melhor que teve, pelo menos buscou o jogo do lado esquerdo, o Gino Tavares também não fez muita coisa, esse então o esporte que perdeu para o Bragantino, resultado mais uma vez, justo para o time de São Paulo, e frisar de novo, gente, parem de tocar bola para o Luan Poli, parem de fazer o Luan Poli jogar com os pés, a gente já viu que não dá certo, hoje o esporte está tomando um gol devido a isso, o Luan Poli erra muito na saída de bola, na cobrança do tiro de meta, a eficiência do Luan Poli na hora de dar chutão, é mínima, é praticamente nula, então o Jair precisa trabalhar isso, tocar na alma, no coração dos jogadores, eles à frente do Luan Poli dizer, gente, não toca para o Poli, porque não vai ter um resultado positivo, ou você toma susto como hoje, ou você devolve a bola para o adversário, com as bolas que o Luan Poli vai lançar para o sistema defensivo, e já deu um gol para o Botafogo, há duas rodadas, então é por isso que eu digo, não devolvam a bola para o Luan Poli, que é muito perigoso, então gente, é isso, o esporte mereceu perder, fez um primeiro tempo regular, um segundo tempo fraco, condicionamento físico abalando, o esporte clube do Recife, qualidade também na hora de repor as peças no segundo tempo, e também no intervalo, está cobrando, está puxando, mas é isso, o esporte tem o menor orçamento da Série A esse ano, devido ao prejuízo de gestões anteriores, e esse é o alíquo do esporte, não adianta chorar pelo leite derramado, ou pelo leite que não existe, vai ser assim até a reta final. Bem gente, espero que você aí do outro lado tenha gostado, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda, é, tiver alguma dúvida, tiver, observando aí que eu não falei alguma coisa, comenta aqui embaixo, se quiser criticar também, critica, porque a gente já tenta trazer, uma análise melhor no próximo vídeo, e repetindo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, se já for inscrito, compartilha aí nos grupos, para mamãe, para papai, para o namorado, para a namorada, para a irmã, para o irmão, para o primo, e me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zulf, fica dito isso gente, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau tchau gente!